E olha só, uma notícia triste, viu pessoal? Foi encontrado ontem à noite em Tabapuã o corpo do funcionário de Guapiaçu que estava desaparecido há 15 dias. É o Roberto Donizete Conchal, de 43 anos, que tinha saído para dar uma volta de moto e desde então não tinha sido mais visto. Nós mostramos aí a reportagem sobre esse caso na semana passada. A família tinha se mobilizado, inclusive, nas redes sociais para procurar esse homem que nós estamos vendo. Dias após o desaparecimento, pessoal, os policiais encontraram os documentos do Roberto em uma estrada de Tabapuã. O corpo estava ali numa mata bem próximo ao local onde os documentos foram encontrados. A polícia deve trabalhar agora, então, com a hipótese de latrocínio. O que é o latrocínio? É o roubo que na sequência vem a morte. É o roubo seguido de morte. Isso porque a moto dele ainda não foi encontrada. O corpo do Roberto vai ser enterrado em Guapiaçu e, infelizmente, não vai ter velório por conta do avançado estado de decomposição. A família é muito triste. A gente mostrou a mãe dele sofrendo bastante com busca por informações. Infelizmente, um desfecho trágico como esse que nós acabamos de te mostrar. Infelizmente, um desfecho trágico como esse que nós estamos vendo.